Oi Marcelo, bom dia pra você, pra quem tá em casa. Infelizmente, né, a gente começa essa segunda-feira com esse comunicado, com essa informação da morte do Wesley, ele que morreu no sábado, à noite. A família teve todo esse trabalho durante o final de semana, quando uma morte acontece no final de semana, é muito dolorido, muito difícil pra família correr atrás de documentos, enfim, conseguir fazer a retirada do corpo do IML, mas a família conseguiu fazer isso. E o corpo tá sendo velado aqui nessa igreja evangélica, eu tô aqui com o William, que é irmão do Wesley. William, primeiro, claro, nossos sentimentos, o pessoal da Record, a gente acompanhou de perto, né, tudo que aconteceu com o Wesley, estivemos lá no dia em que esse incidente aconteceu. Muita dificuldade, né, você tava me dizendo durante o final de semana, pra retirada do corpo, pra velar, como é que tá toda a família agora? Bom dia. Bom dia. A gente primeiro queria agradecer, porque desde o início vocês nos ajudaram bastante, as doações que chegaram, infelizmente ele não resistiu, mas muito obrigado a todo mundo que doou, o sangue, aquelas pessoas que contribuíram financeiramente também, com as suas orações, que é o que tem dado conforto, muito obrigado. Infelizmente ele não resistiu, a família tá, a gente tá todo mundo em choque, né, eu tô ainda tentando segurar um pouquinho, porque a gente precisa resolver tudo, né, mas a gente tá, apesar de ter ficado 25 dias na UTI, a gente não esperava que o final da notícia fosse essa, né. Tava me dizendo que recentemente, inclusive, ele chegou a ter uma melhora, principalmente nesse quadro da pressão arterial, que tava sempre muito baixa por causa da infecção, e aí a pressão melhorou, vocês ainda tiveram ali uma pontinha de esperança. Sim, como a gente iniciou a nova semana, igual eu te falei, né, então foi na semana retrasada, ele teve dois, três dias, assim, que nos ensinaram de muita esperança, porque desde quando ele chegou no gol, ele já chegou com essa pressão muito baixa devido aos ferimentos, e nunca conseguiram controlar, a não ser nesses três dias que conseguiram desmamar todas as drogas, tirou tudo de droga, de pressão, ele, e ela tava normal, porque antes ela se manteve até aonde ele resistiu, ela se manteve aceitável com a medicação, mas nesses três dias ela estava boa, normal e sem medicação. E também nesses três dias teve um dia que ele ficou, vamos dizer, o menos sedado possível, que ele tava praticamente sem sedação, ele tava respondendo as perguntas dos médicos com sinais de cabeça, com um olhar, então assim, a gente ficou muito esperançoso, até no dia eu estava, quando eles ligaram, a ideia era essa informação pra minha mãe, que ele tava quase sem sedação, que ele tava respondendo, eu estava no hospital, que eu fui levar uma turma pra doar sangue, e a minha mãe pediu pra que eu pudesse ver, já que a gente só tinha visto ele totalmente sedado, né, pra ver se ele conversava com ele, pra ele saber que a gente tava ali, que ele tava entendendo tudo perfeitamente, apesar que das outras vezes sedado a gente percebia que ele escutava, porque aumentava a respiração, a frequência cardíaca, né, os batimentos aumentava, mas nesse dia sem sedação, só porque não deixaram eu ver ele, e a gente não teve oportunidade, e aí nesse mesmo, nesse mesmo dia ele foi fazer a hemodiálise, e fizeram nele sem sedação, eu creio que porque já queriam desmamar mesmo das drogas, né, imaginaram, e eles sabem melhor do que eu, que talvez ele estaria bem, mas aí a dor da hemodiálise foi muito forte, a pressão abaixou novamente, e aí não conseguiram mais controlar essa pressão. É, os tratamentos são muito pesados, agora nesse dia em que ele tava mais lúcido, né, se é que a gente pode dizer assim, sem tantos, tanto medicamento, ele recebeu uma informação muito importante, que é que ele vai ter uma menininha, né, que a esposa dele que tá grávida de cinco meses, eles, né, o casal, vão ter uma menininha, e é isso, né? É, é, assim, a nossa esperança é que minha mãe ficou assim, até eu conseguir falar com ele, porque ele tava praticamente sem sedação, e a médica falou assim pra ele, olha, você sabe que você vai ter uma menininha, que o seu neném é uma menininha, e ele balançou a cabeça que sim, fez sinais também com os olhos, que sim, então, assim, era o dia que ele tava mais lúcido, que talvez ele entender tudo que eu tava falando. O que fica de conforto é que a gente falou com ele sedado, que ia ser uma menina, então ele sabia, ele tava ouvindo, meio sedado, guardou essa informação, porque já sem sedação, praticamente, ele sabia que era uma menina, né, ele já tava respondendo aos estímulos, aquilo que os médicos perguntaram pra ele. É, com relação ao pessoal da padaria, você tava me dizendo que também trabalha nessa padaria, é uma informação que é tanto, então pelo menos eu não sabia, você e seu irmão trabalhavam lá, e o pessoal dessa padaria, os donos dessa padaria, estão com vocês o tempo todo, prestando todo tipo de apoio, são bem parceiros de vocês, né? Sim, como são poucos funcionários, eu tô lá até bem mais tempo do que ele, há mais de três anos, então a gente tem uma relação muito boa, e eles estão igual a família, em choque. Tanto mesmo em choque que quando aconteceu, que eu comuniquei, né, o meu patrão olhou pra mim e falou, velho, como que eu vou olhar agora pra vocês, e pra sua mãe, pro seu pai, estão aqui com a gente o tempo inteiro. Na verdade, desde o início eu tenho sido essa ponte de interlocução entre a família, a empresa, sempre entraram em contato comigo por já trabalhar com eles, já conhecer, já ter o contato, né, então, mas sempre perguntando dele, da esposa, dos meus pais, se a gente tava precisando de alguma coisa, então, sim, todo suporte necessário, do início, desde quando aconteceu, de me ligar imediatamente quando aconteceu, ele me ligou, chorando, inclusive, pra falar que a padaria tinha explodido, eu não imaginava ter sido daquela dimensão, pra eu ir pra lá. Desde o início, desde o momento do acidente, todo suporte necessário, eles estão aqui com a gente o tempo inteiro, o tempo inteiro. Oi, Marcelo, você tem uma pergunta? Sim, quando aconteceu o acidente, o Wesley, ele saiu caminhando e foi até a UPA, pelo menos essa é a informação que nós recebemos na época. Foi caminhando até, tem uma UPA muito próxima ali, cerca de 50 metros, ele mesmo chegou lá pedindo os primeiros socorros. O William, esteve com ele neste momento em que ele ainda estava consciente, ele contou alguma coisa pra família ou pra algum profissional lá da UPA e repassou essa informação pra família? O Marcelo tá perguntando, William, no dia do acidente, a gente até falou isso muitas vezes, que o Wesley saiu desesperado, correu pra UPA. Enfim, nesse momento você chegou a ter contato com ele ou depois do momento em que ele chegou à UPA, essas primeiras horas depois do acidente, você chegou a ter contato com ele? Na verdade, assim, aconteceu a explosão, meu patrão mora do lado, né, e ele tava até dormindo, mas a minha patroa, minha patroa ainda correu primeiro e viu ele, e aí prestaram socorro. Até a gente queria informar isso, porque tem muita gente falando que eles não prestaram socorro, não é verdade. Como a padaria fica praticamente ao lado da UPA, no momento da explosão, os médicos, a equipe inteira da UPA, que são nossos clientes, eles se locomoveram até a padaria, que é praticamente atravessar a rua, e o meu patrão tava dando os primeiros socorros e pediu pra ele sentar na calçada, que ia chamar o SAMU, então foi o Ozel que fez isso, que ia chamar o SAMU, e a equipe médica, um dos médicos, falou assim, não, não dá tempo, a gente vai levar ele daqui mesmo, que eles talvez nem poderiam fazer isso, mas com o coração humano mesmo, sabendo da gravidade, que poderia vir e que foi o caso. Já de momento, eles acolheram, levaram ele andando pra UPA, ele chegou consciente, ele passou o nome da minha cunhada e o número de telefone, então ele tava completamente lúcido até esse momento. Mas quando eu cheguei, porque a equipe médica socorreu, eu cheguei lá e ele já tava entubado, eu até vi na hora que ele saiu, que ele foi transportar de helicóptero pro Gol, então quando eu cheguei lá, ele já estava entubado e sedado, porque a equipe médica inteira do UPA prestou um primeiro atendimento excepcional, que também foi crucial pra que ele resistisse esses 25 dias. Então, assim, foi o contato que a gente teve, aí acionaram o helicóptero, porque precisava de uma transferência rápida pro Gol, e ele foi pro Gol, a gente foi pra lá de carro, né? E aí a minha mãe, mas a esposa, conseguiu ver ele ainda no Gol antes dele entrar pra UTI. Mas eu ainda não vi, eu só fui ver ele no outro dia já na UTI, porque eu precisei recorrendo pra buscar meu pai em Minas, porque ele trabalha lá, e ele tem problema de pressão alta, enquanto a notícia do acidente ele começou a passar mal. William, eu não tenho nem o que te dizer, apenas sinto muito, eu sei o que é essa dor que você está passando, eu passei por essa dor esse ano também, eu sei que realmente é muito difícil, e que Deus possa confortar toda a família de vocês, dê um abraço na sua mãe, no seu pai, na sua cunhada, e na sua irmã também, que vão precisar de mais. Obrigado. Marcelo. Exatamente, transmita também o meu abraço a toda a família, viu Natália? Obrigado pela participação aí, obrigado também ao William, que Deus possa confortar todos os familiares e amigos do Wesley.